Fala aí gente, beleza? Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje é domingo, dia 13, dia dos pais. Hoje tô aqui pra gravar aqui um vídeo, falar um pouco o que eu penso, né? Em relação a ser pai, né? O que é ser pai, na realidade, beleza? Aí tô aqui, ó, tomando aqui um cafezinho pra esquentar aqui o peito, né? Que nem fala meu amigo Nathanael Messias, no canal 1 Passa da Criatividade, beleza? Vou aqui, ó, um cafezinho aqui. E vou aqui falar um pouco, né? Sobre o que eu conheço e entendo do que é ser pai, na realidade. Vou começar desde lá de trás. Eu sou pai há 11 anos. Minha filha nasceu... A minha primeira filha nasceu em 2012, a Maria Beatriz, que eu batizei de Mel, né? Como eu coloquei o apelido dela de Mel, a gente chama de Mel até hoje, né? Mas é Maria Beatriz. Então, ela é a minha mais velha, né? Tem 11 anos. Depois dela veio a Isabel, né? Que é a Maria Isabel, depois a Maria Cecília, né? E agora tá vindo a Maria Miriam, né? Que agora é finalzinho de agosto, começo de setembro. Ela já está aí, já chegando aqui ao mundo, né? Estamos com tudo prontinho já. Só aguardando Maria Miriam, a Mimi, né? Chegar aqui pra gente tá vendo, né? O rostinho dela. Então, desde já, né? Quero deixar pra todos aí os pais, né? Do Brasil e do mundo afora que... Se esse vídeo pegar uma boa visualização, bem... Boa, né? Se não pegar, também aqueles que veem o vídeo, quero deixar a todos vocês aí, né? Um feliz dia dos pais, né? Hoje é dia 3, domingo, tá certo? E também quero lembrar a vocês que a gente sabe que todos os dias é o dia do pai, né? É o dia dos pais, todos os dias, né? Pra quem é pai de verdade, né? Quem é pai e tem responsabilidade, sabe que todo dia é o nosso dia. Mas existe um dia como hoje, né? Uma data criada pelo homem, né? Pra festejar o dia dos pais. E hoje tem muita data aí comemorativa e hoje é o nosso dia no calendário. Tá certo? Então, deixar bem claro pra todo mundo o que eu entendo de ser pai. Pai é uma coisa, né? É uma palavra, né? Muito forte, né? Pai. Ser pai é ter responsabilidades, né? Sobre tudo, né? Sobre tudo. Pai não é aquele que faz o seu filho, né? E deixa o seu filho à mercê, né? Deixa o seu filho à toa, né? Que deixa o filho aí, né? Na mão de qualquer um. Tá certo? E também é uma coisa que me deixa muito intrigado, né? Que me deixa muito, né? Nem digo tanto chocado porque no dia de hoje a gente vê... Tá sendo uma coisa muito comum. Muito comum no dia de hoje. Os pais. Tipo, o casamento não foi de sucesso, né? Não deu bem. Seu casamento não foi bem. Terminou. Tem que separar da esposa, né? Deixou a mulher e tudo mais. Aí o camarada tem quatro filhos com uma mulher, né? Vai ser o meu caso. Já, já. Quatro filhos. Quatro, viu? Então, eu vejo casos aí. Tem casos aí, né? Até mesmo, né? Pessoas que eu conheço, próximos de mim. Que o camarada separou e deixou a mulher, né? Sei lá, ou por outra. Ou separou porque não deu certo. E resolveu não dar a pensão da criança, né? Não pagar, né? Não custear o seu próprio filho. Porque é até um absurdo, né? A gente vê aí que se criou leis aí, né? Pra que se o pai não pagar a pensão do filho, o pai vai preso, né? E é tudo mais, né? É preciso chegar a um ponto desse, né? Chegar a um ponto desse, né? De um absurdo, né? Você tem que ser preso porque você não quer dar de comer o seu próprio filho. Entendeu? É algo que é muito pesado, né? Pra mim, isso é um absurdo muito grande. E eu acho que pra quem for esse vídeo aqui, também vai concordar comigo, né? Porque é um absurdo na realidade. Porque o seu filho, né? Ele não pediu pra nascer. Na verdade, nossos filhos não pediam pra nascer. Né? Não pediam pra vir o mundo. Tá certo? Então, se o casamento não deu certo, não for de sucesso, né? Se você quer se separar da mulher, se você não pode estar com o seu filho ali no momento, você vai ter que viajar, você vai... O que é que seja? Nossos filhos, né? É o nosso bem maior, né? É a nossa preciosidade aqui na Terra. Nossa continuidade, né? Aqui na Terra. Nossa futura geração. Né? Dos nossos filhos, vem nossos netos, bisnetos, catarinetos e assim por diante. Né? Nós não vamos estar aqui. Mas eles vão continuar aqui. Né? Aqui já há um tempo, né? Eu tenho três, três, já. Já já eu chego aí nos quarenta, cinquenta, sessenta. Um dia eu não vou estar mais aqui. Então, vai estar minhas filhas vão estar aqui, dando continuidade à minha, né? Linhagem, à minha história, né? E vai vir meus netos, vai vir bisnetos e tudo mais. Então, o que eu quero passar, né? Em relação a ser pai é isso, né? Você se separou da mulher, não quer dizer que você não vai ser mais pai da criança. Porque até depois de morte, né? Até depois que a gente morre, a gente continua sendo pai, né? Do filho, né? E se o filho cresceu, ficou adulto, né? Não deixa de ser pai. É pai da mesma forma, né? A gente vai estar ali pra apoiar, vai estar ali pra ajudar. Momento difícil, né? Nossos filhos vão crescer, vão criar asas e vão voar. Isso é o normal, né? É o normal de todo, né? De toda a família. Tem casos que o filho fica com o pai e com a mãe até, né? Depois de velho? Tem, hein? É normal? Eu digo que pode ser uma coisa que é normal. Tem filho que não quer sair de casa, vive com o pai e com a mãe a vida inteira, né? E até os pais preferem isso, né? Também, né? Mas uma boa parte, a grande maioria, né? Eles criam asas, né? E voam, vão embora. Isso é o normal, né? Isso faz parte, né? Da vida. Não é verdade? Então, deixar o seu filho amecer dos outros, né? Seu filho passar necessidade, né? Deixar o filho passar fome, né? Porque você separou da esposa, né? E você não quer, né? Ou vice-versa. Às vezes se separa, a mulher vai embora, o filho fica com o homem, né? Então, a lei, ela é para os dois, né? Assim, direitos iguais, né? Então, se ficou com o pai, a mãe trabalha, ela vai ter que pagar a pensão para o filho, né? Ou para o filho ficar com o pai, né? E vice-versa. É para os dois, né? Então, deixar o filho amecer dos outros, né? Passar necessidade, né? Dificuldade, né? Porque você ficou com raiva do seu ex-parceiro, da sua ex-parceira, né? Ah, não vou dar a pensão, não vou dar, né? Eu digo por mim, né? Eu fui criado pela minha avó, certo? Minha avó foi meu pai, foi minha mãe, foi minha avó, foi meu tudo, né? E eu digo para ela aqui no vídeo, né? Para a senhora, vovó, feliz dia dos pais. Para a senhora, porque a senhora foi pai, foi mãe, foi tudo. E tudo que eu sou hoje, o que eu sou hoje, o homem que eu me tornei no dia de hoje, né? Eu devo tudo à minha avó. Teve familiares que ajudaram? Teve. Teve tias que ajudou, teve tia que ajudou, né? Mas quem me criou, na realidade, foi... Me criou a mim e meus irmãos, que são quatro, comigo. Foi minha avó que criou, que educou como pôde educar, né? Fez tudo o que pôde fazer para a gente estar aqui hoje. Todo mundo tem as suas casas, né? Todo mundo tem as suas famílias, tem os seus filhos, tá certo? A todo mundo aí na sua vida é estabilizada. Ninguém aí, né, deu para o que não presta. Pelo contrário, que muitas pessoas diziam que a gente ia crescer, né? Ia dar para o que não prestava, né? Cheguei a escutar isso na minha infância. Hoje, eu estou aqui, né? Para dizer firme e forte, né? Que eu me considero um vencedor. Deus esteve comigo em todo momento, né? Em todo período da minha vida. Desde lá do sofrimento, né? Até os dias de hoje. Deus nunca me abandonou. Nem a mim, nem aos meus irmãos. Todo mundo passa dificuldade na vida, né? Mas, a gente está aqui, primeiramente, a Deus, né? E, segundo, a minha avó que nos criou com todo o sacrifício do mundo, né? Feito tudo para nos criar, para nos educar, né? Para a gente não passar dificuldade, para a gente não passar fome, né? A gente passou necessidade, passou aperto, mas... Todo mundo cresceu e todo mundo está aqui, né? Ninguém ficou aí à toa, né? E eu não estou aqui para julgar ninguém nesse vídeo. Aqui é só o entendimento que eu tenho, o que é ser pai. Ser pai é... Simplesmente, é educar, é cuidar, é dar carinho ao seu filho, né? Ser pai é só dar carinho, é só dar amor, só dar beijinho? Não. Ser pai também tem o seu momento também de você repreender seu filho, de você, né? Dar a lição de morar no seu filho. E você levar ele sempre para o caminho, ó. Reto. Quando você vê que ele está saindo da curva, você vai lá, né? Chegar perto dele ali, você vai falar com ele. Todos os dias. Ah, mas você vai ser chato. Todo dia está ali. Não. Eu não entendo como ser chato. Vamos ser chato. Mas nunca devemos deixar nosso filho deixar... Como um dia assim, né? De mão, né? Abrir mão. Deixar ele fazer o que ele quiser da vida, né? Seja dentro de casa, na escola, na rua. A gente, em casa, damos uma educação para o nosso filho dentro de casa. Nos dias de hoje, é muito difícil criar um filho, né? Hoje eu entendo. Quando eu era criança, não era bem assim que funcionava. Mas no dia de hoje, eu tenho três crianças, mas chegando mais uma, e é difícil. Por que é difícil? Ah, Marcelo, é difícil para comer, alimentação. Não é nem tanto a alimentação. É como você vai criar o seu filho e como você vai educar o seu filho. Porque educar uma criança no dia de hoje é difícil demais. Você encarnaliza uma coisa, seu filho. Olha, filho, é isso, 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 isso e isso. E eu tenho... Vai ser quatro mulheres. São quatro mulheres, né? Não tenho nenhum filho homem. Tenho muita vontade de ter um filho homem. Mas Deus só quis me dar uma mulher. Então, eu sou grato a Deus pelo que ele me deu. Eu sou grato e sou muito feliz com as minhas quatro marias. Já chegou mais um aí. Então, a gente encarnaliza uma coisa para o nosso filho. E a rua, a escola, a internet, infelizmente, mostra outras coisas. Aí você diz, é a escola? Sim. A escola, lá é para o seu filho aprender. É para o seu filho estudar e ser alguém na vida. Aprender a ler, escrever e tudo mais. Só que, infelizmente, na escola também aprende o que não prestam. Aprende. Porque eles se misturam com as crianças. Cada um tem a sua educação. Cada um ensina o seu filho em casa de um jeito. Se você ensina o seu filho de um jeito em casa, ele vai aprender lá com outro diferente. Maneiras diferentes, coisas diferentes. Que vai ser normal no dia a dia, vai ser normal no dia a dia. Mas você não é obrigado a deixar o seu filho, a merceda que está ali. E ele aprender tudo fora de casa, tudo na rua, tudo na internet. E esquecer tudo que você passa no dia a dia para ele. Não é assim que funciona. E ser pai, minha gente. Ser pai é uma coisa que... Uma menacida mesmo, como estão passando por algum momento de... Tipo de saúde mesmo. Às vezes eu estava sem, ó. Até sem o dinheiro. A mulher ligar para mim. E eu estou no trabalho. Eu me acordo com quatro horas da manhã para ir trabalhar. Quatro horas da manhã. Todos os dias. Chego em casa. Aí quando tem um tempinho já vou gravar um vídeo. Vou inventar uma ideia, um artesanato. Aqui o canal é de tudo um povo com o Marcelo. Não faço só uma coisa só. Sempre faço vídeo diferente. Vídeo de tudo. Então quando chego em casa do meu trabalho eu vou inventar alguma coisa para gravar um vídeo. Para colocar no YouTube. Para as pessoas poderem estar vendo. Através do canal também aqui. É uma ajuda bastante para mim e para minha família. Que eu tenho uma rendinha do canal. E me ajuda bastante no final do mês. Ajudou bastante para pagar uma conta. Para comprar alguma coisa para casa. Para elas comerem. Até me comprar uma roupa. E ajuda muito. Então teve um dia que... Um dia não. Várias situações. E a mulher ligou para mim. E eu cheguei. Ela ligou para mim. Olha. A Isabel está aqui queimando de febre. Eu disse. Minha filha eu estou aqui no trabalho ainda. Ela disse. Ela está aqui queimando de febre aqui. Já dei remédio. Não quer passar. Eu disse. Agora estou sem o dinheiro. O que é que eu vou fazer agora? Olha esse meu Deus do céu. Aí eu tenho aqui em casa uma bicicleta. Né? Aí eu disse. Então eu estou indo para casa já. Vim para casa em bicicleta. Eu tenho trabalho de bicicleta. Vim de bicicleta. Cheguei aqui. Ela estava aqui pegando de febre. Eu deixei a minha filha queimando de febre. Ela pediu para o pessoal aqui prestar dinheiro. O pessoal não tinha. Eu também não tinha. Ainda ia receber. Faltava uns três dias para receber. Se eu não me engano. Eu estava sem dinheiro em nenhum momento. Eu disse. Agora peguei a bicicleta. Enrolei a bicicleta todinho no quadro. Um bocado de pano. Né? Só. Enrolei um bocado de coisa. Deixei bem fofinho o quadro. Peguei ela. Ela estava com febre. Já enrolei ela no bocado de pano. Deixei só a carinha assim de fora. Botei no quadro. Saí daqui para a UPA. Já se viu. Desci lá. Com ela de bicicleta. Estava de bike lá. Né? Cheguei lá fora. Amarrei minha bike lá fora. Entrei com ela. Ela foi atendida. Foi medicada. Ficou bem. Trouxe para casa de novo de bicicleta. Né? Então isso é ser pai. É fazer. Algo. Né? Sacrifício pelo seu filho. Né? Sacrificar pelo seu filho. Você vê. Ela estava morrendo de febre em casa. Eu deixo a minha filha passar. Né? Queimada de febre até que ela tivesse alguma coisa. Convulsionasse ou algo do tipo. Né? Passa assim mal. Né? Ela já estava bem mal. Ela já estava bem molinha. Porque eu não tinha o dinheiro. Não. Eu. Né? Encontrei a solução na bicicleta. Eu botei. E fui embora. Levei. Né? Situações de ele estar desempregado. E. O dinheiro que eu estava conseguindo lá. Fazendo um biquinho e outro. Era pouquinho demais. Mal dava para suprir. Né? Na época eu só tinha só a Isabel e a Mel. Né? Não tinha exercício ainda. Foi quando eu comecei a reciclar latinha de alumínio. Né? Aqui no meu canal eu sempre já fiz alguns vídeos. Acho que uns quatro aí. Ou três. Se não me engano. Em relação a reciclagem de latinha de alumínio. Se você tem um terreno aí. Algum. Algum. Sei lá. Um quintal grande. Se você queira juntar. Coisas aí para você vender. Para ganhar um troquinho extra. É bom. Né? Não faz vergonha para ninguém. Eu sempre falo aqui. Aqui nos meus vídeos. Não faz vergonha para ninguém. A gente ser. Né? Reciclador. Né? Reciclar. Hoje. Eu não saio para procurar mais. Quando eu procurava. Saia eu. A minha esposa ia comigo. Eu dizia para ela que não precisava ir comigo. Mas ela só ia fazer questão de ir comigo. Né? A gente ia. Aqui perto de casa mesmo. Passava nos barzinhos. Né? Próximo de casa. Eu já tinha falado com o pessoal. Bar. Restaurante. Convenência de posto. Chegava lá e explicava a minha situação para a pessoa. Pessoal dizia. Não pode ir buscar. Vou deixar para você aqui. Então eu fiz um. Cada pessoa aqui. Né? Onde eu moro. Amizade com o pessoal. Que tinha na época. Né? E eu passava lá. Pegava valente de 51. Pegava latinha. Muita coisa. Né? E conseguia aí. Chegar. Mesmo de pagar aluguel. Né? Chegar para fazer uma compra. Para pagar alguma conta de... De alguma coisa. Né? É dos pais. Obrigado, meu amor. Obrigado. Olha aí. Tem ninguém dos pais, ó. Dá um oi, pessoal. Mas já acordou de manhã. Arrigando mais a irmã. Mais a Isabel. Não foi? Uhum. Deixa aí. Deixa eu aparecer aqui. E a Isabel está aqui, pessoal. A Isabel está aqui, ó. Oi, gente. Já deu o filho dele. Eu dei os pais, já. Né? Mais arenga aqui. Arenga, viu? Não é fogo, não. Então eu saía, procurava, né? Na rua. Ela ia comigo também à noite, né? E nunca... Nunca fez vergonha para mim. E nem fez vergonha para ela. Até hoje nunca faz. Se ela for ali na esquina, na venda ali, se ela ver alguma no chão, ela vai lá e pega e traz para casa. Se eu olhar para a mulher e para a negra, não... Parece não que ela faz isso, não, né? Ela tem vergonha de fazer. Mas não. Se ela for na venda, na esquina... A minha filha também se vê na rua, vindo para casa da escola, elas vão lá e pegam, né? Não tem nenhum preconceito com isso, né? Porque eu mostrei para elas e ensinei a elas que isso não faz vergonha para ninguém, né? E isso traz benefício para a gente, né? Ao longo do tempo. Esse dia meu eu fui vender. Tem até um vídeo aqui no canal. Eu fui vender, né? Está com duas semanas, eu acho. Que aí eu estava sem o dinheiro para... Eu tinha pagado um bocado de coisa. Estou pagando o terreno que eu comprei, né? A passada do terreno é R$500,00. Então, estava bem pesado um pouquinho para mim. Muita coisa eu vou pagar. Então, eu fiquei sem dinheiro. Paguei muitas coisas, fiquei sem o dinheiro. Ela estava com dor. Mulher que não está gestando, só pode tomar aquele buscoduro, né? E é o remédio que está com dor no baixo ventre. Esse tipo de coisa. Aí eu fui vender a latinha, né? Apurei o dinheirinho, né? Deu quase R$100,00. Deu um dia de R$5,00. Comprei o remédio, comprei o pão, comprei todas as coisas, né? Para você ver. Então, trouxe para mim e para minha família um benefício, né? Então, não faz vergonha para ninguém, né? É um conselho que eu dou para quem está aqui até agora nesse vídeo. Eu dou esse conselho, né? É bom fazer isso. Não faz vergonha para ninguém, né? Se você consome na sua casa e você joga fora, descarta, descarta de modo, né? De uma maneira regular, né? Bota num saquinho separado, né? Separa do lixo orgânico. Deixe lá, né? Porque o pessoal que cata à noite na rua, eles passam lá e vão pegar aquele material, né? E eles vão estar aí juntando para vender para poder estar aí supindo sua família, né? E é assim que funciona, né? E teve várias situações da minha vida que eu entendo como ser pai, né? E o primeiro de tudo, o primordial de tudo é essencial você, né? A gente que é pai, né? Sempre dar atenção, né? E sempre reconhecer nossos filhos, né? De qualquer maneira. Seja se você se separou da esposa ou do marido, né? Não importa, né? Nossos filhos, né? Eu falei, ele não pediu para nascer, não pediu para estar aqui. Então, não é justo que eles sofram por nossa causa, né? Porque um relacionamento não deu certo, né? Volto a repetir. Não é justo isso, né? E está aqui, pessoal, minha filha Maria Beatriz, né? Amel. E quando nasceu, a primeira, foi a primeira que nasceu, ali na maternidade aqui no bairro da... Aqui em Maçã, quem conhece? Ali no bairro da Avenida Roda, ali que foi na maternidade de São Rafael, né? E eu saí, vim para casa, a minha filha ficou lá com a minha esposa, e eu cheguei, foi a maior, para mim foi a maior alegria do mundo, né? Eu sempre quis ser pai, né? Vim para cá, cheguei na rua onde eu morava, vim falando para todo mundo, foi a maior alegria do mundo da minha vida, foi a minha primeira filha, né? E depois dela veio a Isabel, depois veio a Cecília, né? Esse toquinho aqui, né? Pedacinho de gente que cabulou, minha filha. Aqui é tremenda, né? Então tá aqui, vou deixar ela falar um pouquinho, o que ela quer falar em relação ao pai, né? Aqui. Já já a minha esposa vai falar que ela acabou de cortar o cabelinho, né? Tá? Nesse tamanho. Oi, gente, tudo bem? Hoje eu vou falar no dia dos pais, que eu agradeço ao meu pai por tudo que ele me deu nessa vida que eu estou hoje. Eu agradeço a ele e quando eu crescer, eu vou dar em droga a ele. Eu vou sempre estar com ele. Quando eu crescer, eu não vou querer nem sair mais da minha casa, porque eu não quero mais sair da minha casa. Eu vou ficar aqui com a minha mãe e meu pai cuidando deles a vida toda. E eu agradeço a ele por tudo que ele me deu hoje. E a minha mãe também. Ele tá ali rindo. Não sei porquê que ele tá rindo, mas eu agradeço tudo. Eu vou ficar aqui com as minhas irmãs, na minha casa. Que eu vou morar no meu terreno, né? Na minha casa que eu tô construindo. Que Deus ajude a nossa casinha a crescer e tudo. Vem cá, Cecília. Vem cá. Vem cá, amigo. Papai, a avó tá me chamando. Então, o que eu vou falar sobre o pai? Fale. Faz o dia do pai. E ele vai ser o que? É que eu sei. Feliz dia do pai. Cadê Isabel? Nada. Oi, gente. Meu nome é Maria Isabel. Tô 8 anos. E também. O meu pai é tudo pra mim. Ele faz as coisas pra mim. Eu amo ele. Eita, pessoal. Olha, tá aqui. Tá aqui chateada porque queria usar um brinco todo enferrujado, né? Não é uma bijuteria. A mulher não deixou ela usar. Ela ficou com raiva. Mas já passou. Tá vendo? Chateou-se. Né? Mas passou já. Olha ali. Olha pra câmera ali. Olha lá. Vem um sorriso. Foi ela que eu fui levar lá no... Na UPA, né? Não tava com febre. Você lembra no dia que eu fui levar você? Biscuita. E a Chiquinha me levou pra tirar os pontos. E outro dia, recentemente, ó. Mascou em casa o braço. Pegou quatro pontos aqui no braço. Nela. A porta caiu. Mascou o braço. Mas já tá bem já, ó. Pai, foi na onde ela machucou, né? Na porta, não foi? A porta caiu. Foi. Pra ali era... Tava trabalhando. Ali ela tava trabalhando. Fui, larguei. Fui com a minha minha esposa comprar umas coisas em favor da Maria Emilian. Ela tava em casa. Sai da escola, veio pra casa. Empurrou a porta. A porta caiu. Foi. Rasgou o braço dela. Mas ela tá aí já. Pense nas meninas da arteira e essas meninas. Oi, pessoal. Tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, sou o Valência. Com a esposa do Marcelo. E, primeiramente, quero desejar o Feliz Dia dos Pais. A todos os pais. Tem seus filhos. Os que não tem, mas criou. Também é pai. E eu vou falar aqui um pouquinho, né? Pelos pais do meu esposo. Que é um pai maravilhoso. Pra minhas filhas não tem o que falar. Coisas ruins, não, dele. O que ele faz pelas nossas filhas é do tipo de um paizão, né? Deixa faltar nada pras meninas. Minhas filhas estão doentes. Se preocupa. Não tem o dinheiro pra levar no médico. Porque a gente... Ele faz de tudo pra conseguir. Né? Então... Eu não tenho que falar de ruim, não. Do meu esposo, não. Graças a Deus. Deus voltou na minha vida. Um... Um homem maravilhoso. Uma pessoa maravilhosa. Eu agradeço muito todos os dias. Pelo marido que eu tenho. E... O pai que... Deus deu pra minhas filhas, né? Então, é isso. Eu não tenho o que falar. Mal do meu esposo, não. Do graças a Deus por tudo. Pelo que ele é. Pra minhas filhas. Às vezes eu brigo as meninas a que é alguma coisa. Eu digo que não, não vai. Aí elas vão correndo pro pai. Né? Sabe que ele vai deixar. E é isso. Feliz dia dos pais. Pra todos os pais do... Do canal. Que é... Se não for inscrito, se inscreve. Os pais chamem que estão chegando agora. E é isso. Feliz dia dos pais. Pra todos vocês. Então é isso aí, pessoal. Minha esposa falou aqui um pouquinho. Aí ganhou um monte de cartas. No dia dos pais. A minha filha. Um monte de cartas. Olha. Papai, te amo. Até adoro. Aqui foi a Isabel que fez. Aqui foi a Maria Beatriz. Tem cartas até mais horas aqui. Pense. Olha. Tem mais um aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Tem aqui. Dia 3 do 8 do 23. Papai Douglas. Meu nome é Marcelo Douglas. Acho que o meu chão é de Douglas. A minha esposa. E... Tem aqui. Ela colocou o Marcelo Douglas. Para todas as... As nossas... Como é que meu? Para todos os pais do mundo. Feliz dia dos pais. Tem aqui. Pai, eu te amo. Feliz dia dos pais. Que Deus... Que Deus... Que Deus abençoe. E que te dê... Que te leve ao caminho do bem. E eu te amo, Pai. De coração, para sempre. Será meu pai. Feliz dia dos pais. Obrigado. Tem aqui. Mais aqui, ó. Mais cartas. E não falta as cartas, né? Feliz dia dos pais. Olha. Um outro presente, pessoal. Olha. 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 Eita, meu pai. Ele derrubou até o celular. Olha. Um monte de perrena aqui. Ali dos pais. Quase que ele derrubou até a cabra no chão. Vamos olhar aqui os presentes. Vamos abrir os presentes. Aqui é o lado. Para você. Até as cartas ficou por último agora, viu? Deixa eu ver aqui. Eu abro do lado. Mas o que abre? Nem eu não que abre, não é? É. Pronto, professor. Agora eu vou abrir aqui o primeiro presente da Cecília. Que ela me deu para mim. Vamos ver o que é. Vamos lá. É. Lembrando de tudo, né? O maior presente da minha vida, para mim, todos os dias, todos os dias, ter os pais, que é todo dia, né? É a saúde das minhas filhas, né? A saúde delas, em primeiro lugar, para mim, é a maior presente que Deus pode me dar, né? E bem material, uma roupa, alguma coisa, né? Vem depois, mas recebo de bom grado. Mas a saúde delas, para mim, é essencial, né? Então, peço a Deus todo, todos os dias, saúde para ela. E aí, vamos ver aqui o que é que deu para o parrinho aqui, dona Cecília. Eita, minha gente, olha. Uma bermuda, na moda, toda rasgada, cheia de rasgo. Olha aí. Gostei, gostei. Estou linda, está linda. Segura aqui. Olha, estou. Não deixe cair no chão. Agora vamos abrir o peito da Maria e Isabel. Vamos lá. É para mim. Peito da Maria e Isabel. Vamos ver o que é. Da Maria e Isabel. Tcharam! Olha aí, olha. Uma camisa polo. Gostei, gostei. Eu gosto de camisa assim. Eu já tenho assim nessa cor, né? Verde não. É vermelha, né? É azul. Azul, né? Gostei, gostei. Obrigado. Agora eu vou abrir o presente da Maria Beatriz. Amel. Vamos ver o que é aqui. Não precisa abrir, não. Eita. A Maria, você precisa abrir, não, pessoal. É cueca, é cueca. 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 Cueca azul, uma cueca verde. E uma cueca cinza. Esse era o da Serfiga. E é? A Maria, trocou os presentes. Obrigado. Obrigado, obrigado a todo mundo. Eita, pessoal. Então foi isso, né? Foi uma festa. O vídeo ficou, né? Um pouquinho longo. Quem chegou até aqui, já estou dando demais vocês, né? Apenas eu tenho que dizer você é isso, né? Cuide do seu filho, né? Ame o seu filho, né? Eduque como tem que ser educado, né? Deu um carão quando tem que dar mesmo, né? A gente, quando tem filho assim, ó. Grande, né? A gente tem que saber mesmo, é... Dar, né? Dar carão quando tem que dar carão, né? Carinho quando tem que dar carinho, né? E é isso aí. Nunca deixar o seu filho, né? Passar por nenhum apuro aí. É isso que eu faço aqui pra minhas filhas. Tenho que fazer o melhor possível que eu posso, né? A pessoa falou um pouquinho meio envergonhada, né? Mas é isso aí. Tá certo? E o vídeo foi esse, né? Todos vocês que estão aqui até agora, muito obrigado de coração, né? E sejam isso. Sejam super pais, né? Sejam super pais. O pai que é pai, né? Ele faz, né? E ele cuida, ele cria, né? E é isso aí. Tá certo? Obrigado a todos vocês. Esse aqui foi um vídeo de hoje. É um pouquinho do que eu entendo, né? Eu não escrevi nada por um papel, né? Pra poder... Tá aqui lendo e falando, né? Eu falei... Olha o que ela fez, ó. Maria Beatriz fez. Eu não escrevi nada, né? Falei tudo o que eu penso, né? Se faltou alguma coisa, né? Mas é isso aí. Tá certo? Obrigadão mesmo. Mais uma vez pra todo mundo aí. Um feliz dia dos pais. Pra todos aí, né? Saúde e paz. Tá certo? No seu dia de hoje. Beleza? É isso aí. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau, pessoal. Tchau! Tchau! Tchau!